Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 28 minutos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Olha, continua participando com a gente, mandando sua foto, mandando sua mensagem através das nossas redes sociais. Lembrando, lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook. É só você digitar TV em Tempo online, você vai encontrar o link lá e você pode compartilhar com quem você quiser o programa ao vivo. Tá bom? Contra com a sua participação. O número do WhatsApp tá aí na tela, é o 993276649, né minha diretora? Beleza, manda aí que a gente tá acompanhando aqui através das nossas redes sociais. Falei agora há pouco de Natal, né? A programação de Natal acontece também no Largo São Sebastião. Vão ter aí várias apresentações maravilhosas, apresentações artísticas, cantadas, musical e muitas outras. Quem tá lá e traz mais informações, na verdade quem esteve lá e vai trazer detalhes, é o Valdir Adriano aqui. A programação de Natal teve início na tarde de sábado e com direito a fanfarra. E o período natalino já começou em alto astral, com Rosa Malagueta como Mamãe Noel. Desafio pra mim, eu que sou acostumada com comédia, com várias coisas e hoje eu tô fazendo uma coisa muito séria, que é a abertura dessa grande festa, né? Dessa inauguração da árvore de Natal, da casa do Papai Noel. E tá sendo muito gostoso, é a primeira vez que eu faço isso. A programação especial de Natal foi promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Durante os dias que antecedem o nascimento do Menino Jesus, várias apresentações devem ocorrer no palco, que foi montado no Largo de São Sebastião. O nosso grande diferencial é justamente a forma como a gente montou a árvore, a programação que nós fizemos, a integração da economia criativa dentro da nossa programação, e aqui representada por uma feira que a gente colocou ali com alguns artesanatos, alguma parte de gastronomia também, dando assim mais alternativa para as pessoas que estarão aqui no Largo durante todo esse período de programação. Henrique aproveitou a abertura do evento para trazer o filho. Gosta, gosta muito do Papai Noel. Eu queria ver o Papai Noel e trouxe ele aqui pra ver. E pra você que ainda não pôde prestigiar a programação de Natal aqui do Largo de São Sebastião e também no entorno do Teatro Amazonas, não se preocupe que vai até o próximo dia 22 de dezembro, sempre das 5 da tarde até as 21 horas. Claro que a entrada é gratuita. Obrigado, Adriano, pelas informações. E a Prefeitura inaugurou na tarde de sábado a maior árvore de Natal desta edição do Natal do Abraço. A estrutura fica no Complexo Turístico da Ponta Negra, pra onde nós vamos lá mostrar pra você também como está toda essa ornamentação e nossa querida repórter Débora Martins vai trazer os detalhes aqui na tela. Antes mesmo de as luzes se acenderem, Célia já registrava o passeio ao lado do neto, João Pedro, de 4 anos, tendo como plano de fundo a maior árvore de Natal da cidade. Daqui a pouco vai acender pra ficar linda a árvore de Natal, que é isso que a gente estava esperando. Gostou? Gostou! Feliz Natal? Feliz Natal! Em contagem regressiva e com fogos de artifício, as luzes se acenderam. Com 33 metros de altura e 14 de largura, a árvore de Natal deste ano recebeu o nome de Árvore da Vida. O símbolo natalino é de autoria do artista parintinense Juarez Lima, com o apoio de mais de 100 profissionais. É um natal que recebe a arte com muito carinho. Essa árvore é a árvore da vida, que expressa o sentimento de nós alimentarmos a nossa própria árvore, o seu próprio ser. A inauguração da árvore de Natal no Complexo Turístico da Ponta Negra foi marcada também com a chegada do bom velhinho, que não podia ficar de fora dessa festa. Maravilha, né? E olha só, dentistas voluntários do projeto Sorriso Solidário realizaram neste sábado, no abrigo Chegai-vos a Deus, no Tarumã, tratamentos odontológicos gratuitos. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Christian não perdeu a oportunidade. Aproveitar, né? Enquanto... Essa oportunidade, né? Todos que tem, não. Ao todo, 15 dentistas voluntários e mais de 200 alunos do curso de odontologia atuam nesta ação, realizada pela Biodental, em parceria com a FAMetro. Em dois anos de projeto, mais de 15 ações foram realizadas e, em média, 13 mil pessoas foram atendidas, entre crianças e adultos. Para o ano que vem, nove ações já estão previstas e a primeira será realizada no Lar das Marias, no bairro Dom Pedro. E o objetivo desse projeto é atender a comunidade, a sociedade amazonense. Então, nós prevenimos, nós orientamos e nós tratamos. E aí, sempre em parceria com a Biodental, onde acontecem os tratamentos odontológicos. Além do atendimento odontológico, cestas básicas, roupas, calçados e kit de higiene bucal foram distribuídos aos pacientes. Olha, e nós vamos mostrar no programa de hoje os bastidores do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Você vai acompanhar uma matéria especial do Alex, que fala sobre a batalha contra o crime organizado internacional. Já, já, logo depois do intervalo. São 6 horas e 34 minutos. Não saia daí, eu volto já. Tchau. 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 Tchau.